Eu estou com esse acessório aqui, são alto-falantes para Nintendo 3DS, Nintendo 3DS clássico, pequenininho, primeira versão, vocês podem ver aqui, que tem o encaixezinho aqui da estilo DSi 3DS, tem aqui os alto-falantes, um de cada lado, e alimentado por duas pilhas palitos, eles fazem mesmo a diferença, se você quiser se fazer aí ouvir, tem tapa da pilha direitinho, ok? Vou demonstrar aí para vocês como é que funciona, vou ligar no DS mesmo, tem um DS aqui, eu estou sem 3DS clássico, não, ele ficaria bonitinho, ele ficaria mais ou menos assim, aqui atrás, né, do... Eu ficaria assim, aqui atrás, assim, do 3DS, mais ou menos assim, mas aqui eu não tenho, então, é só ligar aqui que vai, não tem a experiência, né? Vê, fica a hipoteza de só, é uma verdadeira boombox.